Você sabia que vai rolar uma turma do curso, de todos os cursos na verdade, reparem no notebook, reparem em placa-mãe desktop, reparem em placa de vídeo, solda e embutido a isso aí também dentro dos cursos tem o curso de BIOS, tanto de placa de vídeo quanto placa-mãe desktop. Quer saber mais informações? Segundo link aqui na descrição do vídeo, tá? As matrículas tem vagas limitadas e o dia de inscrição, o dia de matricular mesmo vai ser no dia, eu tô com o mouse na mão, vai ser no dia 8, 9 e 10 de setembro de 2021, tá? Mais informações, se inscreve no segundo link porque você vai receber o e-mail com informações, valeu! Fala pessoal, beleza? E aí, como que vocês estão? Mais um dia de rotina aqui no Vila Nova, vou mostrar um pouquinho o que as meninas estão fazendo, vou mostrar também um pouquinho do que os técnicos estão fazendo hoje, eu vou filmar um reparo do Renato. Ele tá fazendo um reparo em uma placa de vídeo que não estava gerando imagem. Então a gente vai acompanhar um pouquinho desse reparo, o procedimento que ele faz, ele retirando a solda, ele colocando a placa na máquina e me acompanha que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver como as meninas estão. Oi, gente! Lembrando ainda que o nosso prazo está reduzido, então envia seu equipamento, traga pra gente aqui no balcão, vamos ver aqueles técnicos super sociáveis. Bastante concentrados, o Fernando tá aqui. Fernando, o que é que você tá fazendo? Aqui você prepara aqui uma placa, chegou aqui sem ligar, sem dar totalmente, mudar nenhum tipo de sinal. Foi feita a regravação de BIOS, voltou a dar algum tipo de sinal. Verifiquei que já fizeram reflow na GPU, aí fiz a solda BGA, mas ele continua ligando sem imagem. Agora vou fazer a troca aqui do PWM do processador, que tá sem tensão, né, da CPU. Fazer aqui a troca e depois verificar. É isso aí. E, Marcos, e você? O que é que você tá fazendo nesse equipamento? É só um reparo em carcaça, nesse derrubo que tá muito destruído aqui a palca. Quebrado e depois uma limpeza e tem uma formatação. É isso aí. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, a gente vai acompanhar o Renato fazer um reparo na placa de vídeo, tá? Então, a gente volta. O técnico Renato, ele vai iniciar um reparo na placa de vídeo e ele vai falar um pouquinho dessa placa pra gente. A placa entrou com o cliente reclamando que tá dando tela preta. Assim que instala o drive, a gente fez todos os testes, inclusive de tensão, do anciloscópio. Chegamos ao diagnóstico que provavelmente é BGA, né? Aí esperamos o extenso chegar. Vamos fazer o BGA pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver o procedimento. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. A gente volta pra ver se vai dar certo ou não. Tem um momento pra gente tentar reparar. Não garantimos que vai conseguir reparar. Mas se fazer o máximo a gente vai tentar fazer o máximo. Beleza? Valeu! Aqui o chip já foi tirado da máquina, deixa eu mostrar Esse procedimento que está sendo feito, ele está passando fluxo no chip para poder fazer a limpeza do mesmo A gente passa fluxo e depois aplica a solda para ajudar na remoção da solda antiga Vou mostrar para vocês um pouquinho como que é feito Essa solda nova vai grudar na solda antiga, que é sem chumbo, essa aqui é com chumbo, para ajudar a remover a outra Você passa aleatório, depois você vem juntando ela Passa aleatório que ele vem juntando ela E retira o excesso Passa aleatório que ele vem juntando ela Agora ele está removendo a solda Como foi mostrado ele fazendo a limpeza no chip, agora ele está fazendo a limpeza aqui na placa Já iniciou Agora já rebalei o chip Agora estou esperando ele esfriar, para poder remover o extenso e ver se todas as esferinhas ficaram soldadas certinho O Renato já fez o rebale no chip Agora ele está fazendo o chip Agora ele está fazendo a solda 3 segundos né Renato, que você falou que é para alinhar o chip na placa Desceu A máquina já foi desligada, agora é só esperar esfriar Que aí o Renato Que aí o Renato vai levar para a bancada para ver se já vai gerar a imagem E eu volto para mostrar para vocês Tcharararam Veio para a bancada de testes Deu certo Brasil? Deu imagem Deu imagem Deu imagem Deu imagem Aí Agora você vai montar ela né Renato Vou limpar o fluxo de volta Um pouquinho que fica Vou montar Aplicar pasta térmica E deixar em teste Teste Quando Ele for montar a placa Depois que ele montar a placa e voltar para a bancada de teste Eu venho mostrar para vocês Agora ele vai limpar o fluxo Estou interrompendo o vídeo Para de falar Não vai continuar o vídeo Porque você não se inscreveu no canal Não deixou o joinha E não comentou Eu vou dar um tempinho para você fazer isso Tá, não vou não Mas espero que você tenha feito Segue o vídeo Já a aplicação da pasta Lembrando que não precisa ser muito né Renato? Igual a gente pega algumas aqui Dá o tanto certo para cobrir o chip Lembrando que a pasta térmica serve para cobrir as ranhuras né Que existe entre o metal e o dye Só que essas ranhuras são praticamente microscópicas Então não adianta pôr pasta térmica tampando o chip inteiro Não vai resolver nada Pode atrapalhar a refrigeração Não ajuda em nada Agora ele vai realizar a troca dos termopeds Agora ele vai realizar a troca dos termopeds Um, você vai fazer a troca dos termopeds Um, você vai fazer a troca dos termopeds Um, você vai fazer a troca dos termopeds Tá, irmão, o pé descolocado. Agora ele vai terminar de montar a placa. Oi, Laura. O Renato já tá com a placa de vídeo na bancada e ele vai falar pra gente o que que tá... Aconteceu. Renato. Continuou com o mesmo defeito. Então, provavelmente é um defeito no chip ou nos memórias. Teria que trocar um dos dois pra saber. Quando instalou a placa, deu tela preta, aí eu reiniciei. Na hora que vai inicializar ele trava. Continuou com o mesmo defeito, o cliente reclamou. Isso. Lembrando que quando nós temos o nosso carta, memória, o chip, a gente verifica a possibilidade de colocar no equipamento, porém, nós não temos em nossas sucatas e vai ser liberada como sem reparo. Bom, esse foi um pouquinho do nosso dia, da nossa rotina. Mostrei também um pouquinho o que que o Marcos estava fazendo, o que que o Fernando estava fazendo. Depois a gente vai acompanhar um reparo de perto com eles. Infelizmente, o reparo em placa de vídeo não deu certo, mas teve a troca do termalpédio, teve o BGA, infelizmente não deu certo. Continuem deixando aqui nos comentários o que vocês querem ver, o tipo de reparo que vocês têm curiosidade de acompanhar de perto, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. não esqueçam de seguir a gente no Instagram, entrar no nosso site, ativar o sininho, ok? Não sei onde que coloca pra ativar o sininho. E até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, 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 tchau.